A nave espacial Rosetta Philae, que visitou o cometa 67P Churymov-Gerasimenko, foi talvez a missão mais ambiciosa da ESA. Lançada em 2004 e com chegada em 2014, ela passou dois anos registrando dados em torno desse cometa de aparência tão peculiar. Embora nem tudo tenha ocorrido conforme o planejado, como vimos na primeira parte dessa série, os dados que Rosetta Philae foi capaz de coletar sobre os cometas, mudaram nossa perspectiva do que entendemos sobre a formação do Sistema Solar, e até mesmo sobre o nosso planeta natal, a Terra. Os dados continuarão a ser examinados nos próximos anos, mas o que aprendemos até agora? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil, e juntos vamos descobrir o que a missão Rosetta Philae descobriu sobre o cometa 67P Churymov-Gerasimenko. 67P é atualmente um cometa do tipo Família de Júpiter, o que significa que a sua órbita não o leva muito mais longe do que o gigante gasoso. Apenas chegar a este cometa já foi uma revelação para os planejadores da missão. Até agora nada no Sistema Solar que foi examinado de perto se parece com o cometa 67P. Tem cerca de 5km de diâmetro em seu ponto mais longo e tem dois lóbulos, que são unidos por um trecho estreito de material no meio. Isso por si só era um pouco incomum, mas também é muito irregular, ao contrário de muitos asteroides que já visitamos. Durante o curso da missão, foi descoberto que a superfície deste cometa é bastante mutável. Se olharmos atentamente para o pescoço que conecta os dois lóbulos, torna-se aparente que esta seção está sob tensão mecânica. Olhando para essas rochas, podemos ver que há linhas de fratura passando por elas. As linhas de fratura também são aparentes de um ângulo diferente. Os cientistas usaram modelos baseados em linhas de fratura encontradas em toda a região do pescoço para determinar que essas fraturas permeiam profundamente adentro do cometa, até 500 metros abaixo da superfície. Parece que conforme o cometa gira em torno de seu eixo, os dois lóbulos estão se afastando um do outro, afinando a região do pescoço gradualmente com o tempo. Enormes pedregulhos de 10 metros foram observados sendo deslocados por esse estresse mecânico, bem como pela volatilidade da superfície, às vezes por até 100 metros devido à fraca gravidade do cometa. Isso também implica que o cometa é realmente muito frágil e poroso, um fato desconhecido sobre os cometas para nós até essa missão. Além de linhas de fratura, camadas também podem ser vistas, o que implica que durante a sua formação, esse cometa foi se formando gradualmente ao longo do tempo. No entanto, embora seja frágil, a superfície do cometa é muito mais dura do que o esperado. Os cientistas pensaram que o local de pouso inicial de Philae seria quase macio, como uma espécie de neve suja, mas este não foi o caso. Quando Philae pousou no 67P para interagir diretamente com o cometa, descobriu que seu local de descanso final era sólido, considerado gelo de água com uma fina camada de poeira. Os controladores da missão de Philae tentaram obter uma amostra do solo, mas como você pode ver, Philae acabou em um ângulo estranho e não foi capaz de colocar sua broca na superfície. No entanto, as leituras ainda podiam ser obtidas examinando-se o material da própria nave, logo após Philae eventualmente pousar. Do material de superfície examinado, foi determinado que havia 16 compostos orgânicos diferentes, 4 dos quais nunca haviam sido detectados em um cometa antes. Embora a presença de compostos orgânicos não signifique presença de vida, sabemos que a vida é baseada em compostos orgânicos. Enquanto Philae não foi capaz de obter muitas leituras da superfície, Rosetta foi capaz de obter algumas amostras do cometa ao coletar um pouco da neve de poeira que foi ejetada do cometa para o espaço. Um dos registros mais impressionantes que Rosetta conseguiu foi esse vídeo de partículas de poeira e raios cósmicos disparando em todas as direções, com estrelas movendo-se ao fundo. Todas as partículas eram visíveis aqui porque Rosetta estava olhando para o lado noturno do cometa, o que significa que o aumento da exposição dos registros foi capaz de captar esses elementos visuais interessantes. Ao longo da missão, Rosetta coletou cerca de 31 mil partículas de poeira e curiosamente sua composição não mudou ao longo do curso da missão, mesmo quando o cometa se tornou mais ativo. Isso significa que todo o núcleo do cometa provavelmente era consistente. As partículas de poeira consistiam em um material carbonáceo complexo e orgânico misturado com sódio, magnésio, alumínio, silício, cálcio e ferro. O que separa este material de um asteroide, no entanto, é a presença de uma abundância de hidrogênio e oxigênio. Teoriza-se que os asteroides foram aquecidos por muito mais tempo do que os cometas devido a sua maior proximidade com o Sol, que retirou o hidrogênio de suas composições. Os cometas, no entanto, foram mantidos longe do sistema solar interno durante grande parte de suas vidas, o que significa que essas amostras de poeira são relíquias imaculadas da formação do sistema solar, e potencialmente até mesmo da nuvem molecular da qual o Sol teria se originado. O oxigênio foi um achado inesperado, pois é altamente reativo, e se houver hidrogênio por perto, ele geralmente se une para formar o H2O. Carbono e hidrogênio também foram detectados na tênue atmosfera do cometa por Philae. As partículas de poeira que você vê aqui são minúsculas. A maior, que foi coletada, tinha apenas 2 milímetros de diâmetro. Mas, curiosamente, são partículas como essas que iluminam o céu durante uma chuva de meteoros. O que essas visões nos dão é uma noção do material que formou o sistema solar, para que possamos ver de onde o nosso sistema solar evoluiu. Os cometas tendem a ser muito escuros, refletindo apenas de 3 a 4% da luz do Sol que incide sobre uma delas, o que talvez não seja o esperado de algo que possui gelo de água, mas na verdade nem muito do gelo em um cometa está exposto à superfície diretamente. A maior parte do cometa é revestida por essa camada de poeira carbonácea complexa, de aparência mais escura que o asfalto. A luz que não é refletida é absorvida, aquecendo o material volátil abaixo da camada de poeira, causando a liberação de água e dióxido de carbono, que também explodia as minúsculas partículas de poeira que Rosetta pegou no espaço. Essas seções coloridas nesse time-lapse mostram um gelo de água exposto e, como você pode ver, não é uma porcentagem muito grande do próprio cometa. Afastando um pouco o zoom e observando cometas em panorama, percebemos que é por essa razão que os cometas têm duas caudas. Uma cauda segue a órbita do cometa. Esta cauda é a cauda de poeira. A cauda de poeira é iluminada porque reflete a luz do Sol. A outra cauda consiste no material volátil, a água e o dióxido de carbono liberado pelo cometa. Essa cauda segue a direção do vento solar e essas partículas são iluminadas por ionização e interações com as partículas carregadas do Sol. Frequentemente é difícil ver cometas a olho nu na Terra, mas de vez em quando um cometa libera material suficiente para ser visível. No Hemisfério Norte, os residentes puderam ver Hale-Bopp em 1997. Imagine que visão incrível de se ter no céu. Aqui no Hemisfério Sul tivemos um pouco mais de sorte com os cometas, como por exemplo o McNaught em 2007 e o Lovejoy em 2011. Voltando ao 67P. Antes de qualquer coisa, havia uma outra razão muito grande pela qual a missão Rosetta Filler foi comissionada. Definir se a água presente nos cometas seria a fonte de água na Terra. Antes dessa missão, a teoria era que a Terra era bombardeada por cometas no início do seu desenvolvimento, quando o Sistema Solar ainda era muito caótico. Considerando que uma grande parte dos cometas são gelo de água, eles poderiam ter dado a superfície da Terra à água que temos hoje. Mas como se constatou a partir das descobertas de Philae, esse não foi o caso. Os cientistas foram capazes de determinar isso a partir da proporção de deutério para hidrogênio do vapor de água, que é significativamente diferente da proporção encontrada na Terra. Deutério é um isótopo de hidrogênio com um nêutron adicionado. A proporção de deutério para hidrogênio na água é a chave para determinar onde no Sistema Solar um objeto se originou. Aqui está a proporção de deutério da Terra e aqui está a proporção do cometa 67P. Como você pode ver, são muito diferentes. Apenas dois cometas tiveram seu vapor d'água medido para o deutério diretamente, o 67P e o cometa Halley. E nenhum deles sugere que os cometas foram a fonte de água na Terra. Em vez disso, esses dados dão mais peso aos modelos que sugerem que asteroides são a fonte de água na Terra, embora seu conteúdo de água seja geralmente muito baixo. Se esse for o caso, a Terra deve ter passado por um período muito difícil durante a sua formação. Rosetta e Philae também foram equipadas para detectar se o cometa tinha um campo magnético. Inicialmente, os cientistas pensaram ter descoberto a presença de um campo magnético no cometa, cujo zumbido eles converteram em som de áudio. Ouça isso. No entanto, constatou-se que este não foi o resultado de um campo magnético, uma vez que Philae não conseguiu detectar a presença de um campo magnético na superfície. Mas sim, este é o som da interação do vento solar com a atmosfera do cometa. Na verdade, por causa dessa interação, a atmosfera e o núcleo do cometa estão completamente desprovidos de qualquer campo magnético, que é chamado de cavidade diamagnética. Rosetta terminou a sua missão colidindo com a superfície do cometa. Como o cometa estava se afastando do Sol, não havia garantia de que Rosetta teria energia suficiente para seus aquecedores. Então para maximizar a ciência obtida, os controladores da missão ordenaram que ela realizasse uma descida controlada no cometa. Durante essa descida, registrou várias imagens que você pode ver nesse timelapse, fornecendo as imagens de melhor resolução que já fomos capazes de registrar, até que finalmente atingiu a superfície e toda a comunicação foi perdida. A missão Rosetta Philae abriu nossos olhos para como era o sistema solar durante a sua formação e forneceu dados que levaram e ainda levarão a muitas descobertas. A exploração espacial está cada vez mais fascinante. E esperamos por mais missões como esta no futuro. Então é isso, o que a missão Rosetta Philae da ESA descobriu sobre o cometa 67P. Muito obrigado por assistir. O que achou desse vídeo? Deixe seu comentário abaixo. E se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos assim. E se considerar que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento a todos os apoiadores do Astrum Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. muito obrigado e até o próximo vídeo.